Funcionários da empresa que administra o trânsito de São Paulo receberam a vacina contra o coronavírus, só que por engano. Os agentes da CET não fazem parte do grupo que é prioritário. Daniela Salerno. O erro foi da Secretaria Municipal de Saúde que encaminhou um e-mail liberando a vacinação dos agentes contra o coronavírus. Mas na verdade a vacinação era para ser contra o vírus da gripe e vários agentes receberam a vacina da Covid. Agora a Prefeitura garantiu que os vacinados por engano receberão a segunda dose. E as mortes por Covid no estado superaram o número de altas médicas. Foram quase 10 mil mortes em 13 dias. A boa notícia é que menos de 12 mil estão internados em UTIs. É o menor número em 26 dias. Mais de 2 milhões e 300 mil pacientes já se recuperaram no estado. Apesar disso, o cenário ainda é muito grave.